No Rio Grande do Sul, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,45. O mínimo foi de R$ 1,08, com média estadual bruta de R$ 1,28. Uma queda de 1,27% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,34 e o valor mínimo de R$ 0,98. A média líquida foi de R$ 1,18, o que representa uma queda de 1,27% na comparação com o mês anterior. Em Santa Catarina, o preço máximo bruto foi de R$ 1,37, o mínimo de R$ 1,00, com média estadual bruta de R$ 1,19, alta de 1,64% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,26, o mínimo de R$ 0,90. A média líquida foi de R$ 1,09, uma alta de 1,42% na comparação com o mês anterior. No Paraná, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,39, o mínimo de R$ 1,15. A média estadual bruta foi de R$ 1,31, queda de 0,73% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,28, o mínimo de R$ 1,05. A média líquida foi de R$ 1,21, queda de 0,89% na comparação com o mês anterior. Na Bahia, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,42, o mínimo de R$ 1,08, com média estadual bruta de R$ 1,24, queda de 0,79% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,29, o mínimo de R$ 0,99. A média líquida foi de R$ 1,13, queda de 1,64% na comparação com o mês anterior. No Ceará, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,38, o mínimo de R$ 1,19, média estadual bruta de R$ 1,28, queda de 0,42% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,32, o valor mínimo de R$ 1,13, a média líquida foi de R$ 1,22, queda de 0,29% na comparação com o mês anterior. Em Minas Gerais, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,53, o mínimo de R$ 1,08. A média estadual bruta ficou em R$ 1,32, alta de 0,35%. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,41, o mínimo de R$ 0,98. A média líquida foi de R$ 1,21, alta de 0,43% na comparação com o mês anterior. Em São Paulo, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor foi de R$ 1,42, já o mínimo ficou em R$ 1,17. A média estadual bruta ficou em R$ 1,32, queda de 0,88% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,33, o mínimo de R$ 1,08. A média líquida foi de R$ 1,23, queda de 0,78% na comparação com o mês anterior. No Rio de Janeiro, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor foi de R$ 1,36. O mínimo ficou em R$ 1,06. A média estadual bruta, R$ 1,23, queda de 0,76% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,28, o mínimo de R$ 0,99. A média líquida foi de R$ 1,16, queda de 0,74% na comparação com o mês anterior. Em Goiás, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,35, o mínimo R$ 1,03, com média estadual bruta de R$ 1,25, o que representa uma alta de 0,43% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,23, o mínimo de R$ 0,92. A média líquida foi de R$ 1,13, alta de 0,46% na comparação com o mês anterior. No Mato Grosso do Sul, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,23, o mínimo de R$ 0,95, com média estadual bruta de R$ 1,12, alta de 0,98% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,10, o mínimo de R$ 0,82. A média líquida foi de R$ 1,00, representando uma alta de 0,92% na comparação com o mês anterior.